Oiê! Eu sou a Dani Guardini e hoje o assunto é tendências. Vocês já sabem qual é a cor do ano e quais são as grandes novidades da decoração para 2019? O que não pode faltar na decoração da sua casa? Então, fica de olho que eu vou contar tudo para vocês. Chegou o grande momento da revelação. O que vai usar em 2019 na sua casa? Você quer saber? 2019 é o ano de você usar o que você gosta. Gente, pelo amor de Deus! Vamos recomeçar tudo de novo. É sério. Eu, particularmente, sou uma pessoa super contra tendências. Eu sei que as tendências existem. Eu entendo tendência como sendo uma evolução dos materiais, uma evolução dos acabamentos, uma evolução do que a gente usa na nossa casa, a maneira como ela é disposta. Isso é ok. Eu acredito que realmente existe uma evolução. As coisas vão mudando, vão evoluindo. Isso é bom, isso é saudável. Agora, usar tendência na decoração como moda... Não, não me... Para mim, não funciona. Por quê? Porque eu, particularmente, não troco a decoração da minha casa a cada coleção. Então, assim, eu não vou usar o que está usando em 2019 para o ano que vem mudar para o que está usando em 2020. Faz sentido? No meu ponto de vista, eu acho que a gente tem que usar o que a gente gosta, o que nos faz feliz, o que nos agrada. Então, se eu sou uma pessoa muito despojada, muito descolada, eu moro perto da praia e curto, a criançada vem, usa todos os ambientes da minha casa, que, aliás, isso é uma outra coisa que eu acredito que casa é para ser usada, casa não é para ser guardada, para tirar foto e ficar linda. E ninguém sentar, mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Mas eu quero uma casa descolada. Eu não vou usar veludo. Nem que todo mundo me fale que o que está se usando é veludo no sofá. Eu não vou usar o veludo no sofá de uma casa assim. Eu vou usar o veludo no sofá de uma casa em que a pessoa quer um efeito mais elegante, mais cênico, mais forte. É uma casa que só tem adultos. Você entende que não dá para a gente trabalhar tendência, nesse sentido de moda para casa. Pelo menos no meu ponto de vista é esse. Eu gosto de usar o que a pessoa gosta, eu gosto de entender como funciona a casa, eu gosto de entender o que é importante para ela, qual é a dinâmica da família, qual o resultado final do efeito que ela quer na decoração. Então, se ela quer uma coisa mais despojada, se ela quer uma coisa mais casual, se ela quer uma casa mais cênica, elegante, chiquetérrima. Para cada pessoa, cada pessoa tem um valor, cada pessoa tem uma personalidade. E é isso que a gente tem que imprimir num projeto. E não o que disseram que está usando. Então, vamos parar com essa necessidade de tentar atingir uma expectativa criada por alguém. A cor do ano é o coral. Não gosto de laranja, vou por laranja aonde? Gosto de azul, posso continuar usando azul? Eu gosto de verde. Ah, não está mais usando verde. Oi? Gente, eu queria compartilhar com vocês. E é muito engraçado que muitas reportagens, muitas vezes, mas muitas vezes, as pessoas me perguntam e pedem para eu fazer essa reportagem, ou escrever sobre as tendências da decoração. E é uma das perguntas que eu mais escuto. E todas as vezes que me perguntam qual é a tendência, me vem essa necessidade de falar, Eu não acredito em tendências. Para mim, a casa tem que ser atender o que o morador dela precisa. Atender o que o morador dela gosta. Atender o que aquela pessoa está precisando. Então, fica a minha dica para a tendência do ano 2019. Espero que vocês não fiquem bravos comigo, pela expectativa de descobrir a tão esperada tendência para 2019. Ela está dentro de você, dentro de quem vai morar na casa. Essa essência, entender o que para aquela pessoa é importante, que é a tendência para sempre. Para a gente viver cada vez melhor, em casas cada vez mais personalizadas, mais com a identidade do morador, casas gostosas, e que as pessoas curtam cada vez mais estar nas suas casas. Muito obrigada. Ai, quero só ver se esse vídeo vai ser curtido ou não. E, por favor, deixe seus comentários. Eu quero saber o que vocês gostam, qual é a sua tendência, o que é importante para você na sua casa. E fico esperando o próximo vídeo.